Enquanto os patriotas lutam para tentar ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, existem por aí petistas como esta que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que destilam o seu ódio da maneira mais brutal possível. O mais interessante é ver que depois que ela divulga as coisas na internet, essas pessoas na maioria das vezes arregam e passam vergonha. Foi isso que aconteceu com essa senhora que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Ela fez um vídeo, falou que os gaúchos tinham mesmo que perder as suas vidas porque eles votaram no presidente Bolsonaro, mas aí o próprio povo brasileiro de bem deu a resposta à altura e eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui neste vídeo. Mas antes, meus amigos, muita gente tem me perguntado sobre a situação do presidente Bolsonaro que estava internado há mais de duas semanas e uma notícia maravilhosa. O presidente Bolsonaro já saiu do hospital, já teve alta do problema de saúde que ele teve e já está ali tomando o seu cafezinho e comendo alguma coisa. Eu só espero que o presidente Bolsonaro consiga manter uma dieta para que ele não tenha mais problemas de saúde. Dá só uma olhada nessa imagem aqui que o presidente Bolsonaro postou hoje pela manhã. Já está de boa ali na frente do hospital, tomando leite com café e comendo alguma coisa. Bolsonaro, Bolsonaro, se liga na dieta, hein, para não ter mais problemas de saúde. Mas voltando ao assunto, né, meus amigos, presta atenção no que essa petista veio falar nas redes sociais. E a vergonha foi tão grande que depois ela teve que pedir desculpa, arregar, mas a gente sabe muito bem que isso aí não é algo genuíno, né? Isso é sempre algo para rebater o linchamento que ela estava recebendo nas redes sociais. Olha só o que ela teve a capacidade de falar dos gaúchos. Para mim, esse povo do sul, pode tudo morrer afogado. É, eles são muito soberbos. Eles misturam vida ativa, vida pessoal com política. Eles não esquecem. Chama o Bolsonaro. É isso. Isso mesmo. Meu, eles não vêm um centavo. Não vêm. Chama o Bolsonaro para acudir vocês, otários. Tanto de gente aí ajudando. Quando a ajuda vem, vocês não têm que olhar da onde vem, não. Receba. Receba e ponto. É isso. Vocês é muito mequetrefe mesmo, né, ô satanás. Vocês não tinham nem que existir. Simples assim. Para mim, é isso, gente. Para morrer tudo. Você consegue entender aonde está a boa fé de uma pessoa dessa? Você vê já pela cara dela, pela forma de falar, que ela não tem conhecimento nenhum sobre o que ela está falando. Primeiro, que não teve a cara de pau de fazer absolutamente nada para ajudar os patriotas. Eu queria saber, imagina só, se tudo isso acontecesse ali na casa dela. Será que ela ia ter o mesmo sentimento de falar que as pessoas da cidade dela deveriam morrer tudo? Olha, eu fico indignado com pessoas desse tipo. Mas o interessante é ver que depois de ter divulgado tudo isso na internet, eles aparecem assim, choramingando, pedindo ajuda. Me desculpa, eu nunca fui uma pessoa ruim desse jeito. Eu venho trazer esse vídeo aqui para pedir desculpas, pedir perdão, quase que chorando. A verdade tem que ser dita. Isso aqui é só um esqueminha que ela fez para não ficar tão ruim na fita. Mas nós, brasileiros de bem, não vamos deixar isso aqui escapar, não. Eu já peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar bastante este vídeo para que essa pessoinha aqui fique famosa e não consiga um trabalho, não consiga absolutamente nada. Porque o ódio que ela destilou não merece absolutamente nenhum tipo de ajuda. Bom dia, galera. Gente, estou passando aqui para me desculpar pelo vídeo que eu postei final de semana passada que deu uma repercussão muito ruim e foi uma fala infeliz, mas não era bem aquilo que eu queria falar. Mas saiu, entendeu? Depois que eu vi até, eu apaguei. Então, eu quero pedir desculpa para todos, principalmente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Eu fiquei meio revoltada porque eu vi vídeos das pessoas hostilizando quem estava lá ajudando. Então, eu fiquei meio revoltada e aí eu fui gravar o vídeo. Acabou que eu tive falas infelizes e não era bem aquilo que eu queria falar. Mas saiu, eu precisava de concordar que falei. Então, eu peço desculpas e perdão para o pessoal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Eu ajudei lá também com doação. Se precisar, ajudo mais. Eu não desejo mal para ninguém. Nunca desejei. Quem me conhece, sabe. Então, perdão. É, minha querida, agora não adianta mais pedir desculpa não. Primeiro, dá para ver que você estava totalmente alterada. Não sei se sobre o uso de alguma substância, né? Para falar da forma com que falou. Mas deu para ver que a sua forma de falar estava totalmente alterada. E agora, você vem dizer que ajudou. Ajudou no quê? Você mesma no vídeo passado disse que não ajudaria com nenhum real. E que o povo do Sul não poderia ver, não iria ver um real do seu bolso para ajudá-los. Agora, você aparece aí pedindo arrego? A vergonha é gigantesca, né? Sempre que as pessoas vêm e falam o que querem, escutam o que não querem. Pois é, agora ficou famosa nas redes sociais porque vem destilando o seu ódio esquerdista, né? Dá para ver que é uma típica esquerdista apoiadora do presidente atual. Antes de mostrar para vocês, meus amigos, o que os caminhoneiros fizeram e se uniram para conseguir ajudar e dar uma resposta altura a essa esquerdista, eu quero dizer para vocês que eu fui indicado ao Prêmio de Influenciador de Política e Best 2024. Eu peço para vocês ajuda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar lá e votar em mim. Sabe por quê? Porque eu não me importo tanto em ganhar. Eu não quero ganhar isso aqui, não. Eu sei que é muito difícil. Mas tem muito esquerdista na minha frente. Muito. E eu gostaria de pedir a sua ajuda. Miriam Leitão, Andréa Sadia, essa galera da Globo Lixo, não pode ganhar da gente, né? Os patriotas precisam dessas ajudas. Então entra ali, vote em mim, eu agradeço demais. Mas vamos lá. Olha aqui, é de arrepiar os que os mesmos patriotas que nos ajudaram lá atrás, né? Os caminhoneiros agora deram a resposta altura para essa senhorinha aqui. Já estamos em Curitiba. Olha as danadas aí, ó. Aí, Malfredino, essas carretas, papai. Aí, ó. Chegamos no Paraná já. Daqui a pouco estamos chegando no Rio Grande do Sul, ó. Olha as carretas do Malfredino, ó. Vai, papai. Olha a quantidade. Estamos chegando no Rio Grande do Sul. Aí, ó. As carretas do Malfredino. Aí, careca. Abra as careca. Eu sei que você queria estar aqui, meu parceiro. Aí, ó. Tá aí, ó. Doação de São José dos Campos. O Rio Grande do Sul, ó. É um minuto de carreta passando, pai. Carreta que não acaba mais. Graças a Deus! É, meus amigos. Enquanto existem pessoas que destilam seu ódio, existem brasileiros de bem que querem ajudar o pessoal que agora, neste momento, está necessitando da ajuda, com certeza. Eu fico de cara porque, na maioria das vezes, essas pessoas que reclamam e vêm falar besteira na internet não faz nada pra ajudar. E fala só porque é do Rio Grande do Sul que votaram no Bolsonaro? Não é não. Tá na sua índole. Eu tenho certeza que você nunca tirou a bunda do sofá pra ajudar absolutamente ninguém. E não vai ser no dia que acontecer algo com você, ou com a sua família, ou com o pessoal da sua terra, que você vai ajudar. Pode ter certeza. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Se inscreva no canal. E tamo junto. Me ajude votando lá no Ibeste. Um grande abraço. Um grande abraço e tamo junto.